Eu vou falar agora de uma turma de Presidente Prudente que faz da pesca uma atividade bem interessante para melhorar a qualidade de vida. São aposentados de uma associação de pescadores da cidade da criança. A pesca por lá é proibida, somente essa associação pode pescar no local, mas eles têm regras. Veja na reportagem. O cenário é convidativo à pesca e pescador é o que não falta. O lago da cidade da criança em Presidente Prudente está para peixe. Seu João que o diga. É bom, enquanto passa uns tempos sem pegar, mas quando pega também é o tamanho do bicho. Deu 10 quilos nos quebrados. Já o Jorge não teve a mesma sorte. Até desistiu da varinha. Hoje está ruim, para mim está ruim hoje. Não peguei ninguém. Não pegou ninguém, não pegou nada. Pegou nada. E se a sorte não ajuda, não tem problema. Nesse sossego, bom humor é o que não falta. Qualidade de vida. Isso sim. A pesca para esse pessoal faz um bem danado. Vixe, é bom, viu? É bom estar aqui. Maravilhoso. Desparece a cabeça. Maravilhoso. Não tem como negar que o pessoal aqui se diverte e relaxa bastante neste ambiente de tranquilidade, de calmaria. Mas esse clima amistoso dura pouco. E acaba assim que o companheiro do lado fisga um peixão. Aí... De preferência, não deixar ele levar, né? Se for eu, eu quero levar. Agora, se for dele, nós cortamos a linha. Mas tudo na brincadeira. Porque a pescaria mesmo é levada a sério. Tanto que para fazer parte desta turma, que hoje tem 150 pessoas, tem regra. Aposentado, não importando a idade, ele já pode fazer parte do grupo. E fora disso, então, o aposentado, 60 anos, 65 anos, por exemplo, ultrapassou esse limite, esteja ou não aposentado, já pode fazer parte desse grupo. Os aposentados pagam uma mensalidade que é revertida na compra de peixes para a repovoação das lagoas. Assim, garantia de pesca o ano todo. Levar para casa pode, desde que não seja muito pequeno. E lógico, poder vir e curtir esse visual duas vezes por semana. Ah, vidão! Notícias do Campo também tem música boa. No quadro Viola Caipira de hoje, nossa equipe foi para Catanduva conhecer o trabalho do cantor Erick Moraes. O Viola Caipira de hoje vai conhecer um pouco do trabalho do cantor de Catanduva, Erick Moraes. Um artista que começou desde muito cedo, até mesmo influenciado pelo pai, né? Isso, influenciado pelos pais, né? Meu pai cantando e fazendo barzinho. Desde pequeno, fui acompanhando ele. E na escola também você tinha essa participação com a música? Em vez de rogar bola, você apresentava, ia para as apresentações musicais, né? Eu era meio ruim de escola, matemática, biologista, daí eu tentava ganhar uns pontinhos com curso cultural, essas coisas. Escrevia música, fazia. Primeiro, quando eu comecei a cantar, eu comecei cantando na escola também, né? Quando tinha aqueles festivais escolares, aí eu ia lá e participava. Bom, vamos ouvir a primeira então, pode ser? Vamos lá, vamos ouvir Os Opostos e Atrai, que é o nome do disco agora. Eu fui apenas um brinquedo em suas mãos Eu caí de paraquedas sem pensar Você abusou demais Não deu pra evitar Como o sol que ama a lua sem querer É proibido esse amor além do mar Estou vivendo assim sem você Não deu pra evitar Todas as rosas são perfeitas com espinhos Todo deserto tem miragem no caminho Eu sei você Não pude respirar Você tem que saber Mesmo assim eu te amo Amar até seus defeitos Eu te quero tanto Oh, 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 oh Pois é Os Opostos e Atrai Bacana E você O paixão pela música vem desde cedo Mas aos 17 anos que você começou a compor, né? E passou por alguns estilos Até chegar ao sertanejo Oi, cara, eu comecei com banda de rock. O nome da banda chamava Os Caveias. Rapaz, você imagina? Rock? Rock. Comecei com banda de rock e aí fui aprimorando, mas eu sempre fui romântico, né? E aí, às vezes, o rock lá ficava meio assim, eu tentava levar a banda para aquele estilo mais romântico, sabe? Clássico do rock mesmo, mas aí não deu certo não e passei a mudar. Vou fazer um clássico aqui da música, que é do Christian Ralf, mais ou menos assim, o pessoal pede no show, né? Bacana. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora, você não vem, você demora, fica alisando seu corpo inteiro. Então, um desejo de amar incendeia meu peito, não consigo esperar, não tem outro jeito, mergulho também com você no chuveiro. E esse amor molhado, faz tudo acontecer, você me deixa atiçado, pra te dar mais prazer. Eu cubro com a espuma, o teu corpo nu, amor debaixo do chuveiro, amor gosteiro de shampoo. Bom pessoal, esse foi o Eric Moraes, cantor e compositor aqui de Catanduva, que está participando hoje do quadro Viola Caipira aqui no Notícias do Campo. Eric, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês, por estar incentivando os novos artistas aqui da região. Eu queria agradecer a Cochichu Dins, que veste Eric Moraes hoje, e agradecer a galera do Facebook e tal. Eu queria deixar meus contatos aí, os prefeitos que quiserem contratar o show do Eric Moraes com banda, tudo aí. É só entrar no site www.ericmorais.com.br, ok? Tá certo, Eric. Fica aí a dica então. Semana que vem, quadro Viola Caipira, aqui no Notícias do Campo. E o Notícias do Campo de hoje fica por aqui, mas ele continua na internet. É bem simples, é só você acessar aqui a nossa página no Facebook, lá você pode rever todos os nossos programas. Mande também um e-mail pra gente, o endereço é o noticiasdocampo.com.br. Agradeço demais a sua companhia, sábado que vem eu estou de volta, a 1h15 da tarde. Um forte abraço, fique bem, tchau! Música